Mateus capítulo 16 versículo 15 diz assim E disse-lhe Jesus, e vós, quem dizeis que eu sou? E talvez a expectativa aqui esta noite, talvez, eu não sei Poxa, o pastor já deu hoje e talvez vai pregar uma mensagem contra os falsos profetas Eu quero lhe dizer irmão, pode até que ser que a gente chegue lá na pregação Mas, na verdade, a pregação nesta noite meu irmão Eu não quero falar sobre a apostasia da igreja Eu não quero falar esta noite sobre quanto a igreja está corrupta Eu não quero falar esta noite sobre o quanto a igreja se desviou do evangelho Eu não quero falar esta noite o quanto os homens estão blasfemando do Santo Espírito Com aquele movimento falso chamado de pentecostalismo atual Onde as pessoas correm no meio da igreja, caem no chão, rola, se espoja, convulsiona Eu não quero falar esta noite irmão, sobre o comércio desenfreado dos dons Que está enriquecendo um monte de mercenários Não é sobre isso que eu quero falar esta noite não Eu não quero falar esta noite sobre os adultérios no púlpito Os pastores em segundo, terceiro casamento exercendo ministérios Sem que a Bíblia o permita exercer Eu não quero falar esta noite sobre essa lixologia gospel que está aí Sim, eu não quero falar nada disso hoje Hoje meu irmão Eu quero fazer uma pergunta a você Você conhece Jesus? Hoje eu quero pregar para a igreja de Cristo Hoje eu quero pregar para você Hoje, quem vai ser afrontado aqui hoje somos nós A igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro Porque Jesus chegou para os doze Os homens mais próximos dele Homens que andaram com ele três anos e meio Homens que juravam dar vida por ele Que faziam o que Jesus mandava Mas chegou um momento na caminhada que Jesus olhou para ele e perguntou E vocês, me conhecem? Vocês sabem quem eu sou? Vocês estão obedecendo o que eu falo? Vocês estão seguindo o que eu digo? Vocês estão me obedecendo? Estão indo para onde eu mando? Estão me ajudando no meu ministério? Jesus estava falando Mas vocês me conhecem? Vocês sabem o que eu sou? Pastor, e por que pregar isso essa noite? Pregar isso essa noite, irmão Porque nós temos pregado já contra os falsos profetas Nós temos provado dentro das escrituras Que a igreja, entre aspas, que está aí Não passa de uma prostituta Nós temos pregado isso e vocês têm aprendido Vocês se tornaram os protestantes dessa geração Glória a Deus por isso Há muito tempo na história da igreja Que não se ouviu falar essa palavra protestante E vocês se tornaram os protestantes Vocês aprenderam a identificar uma heresia de longe Vocês sentem raiva e sentem insatisfação Quando liga a televisão e está lá o Valdemiro vendendo milagre Você sente raiva e sente insatisfação Quando você liga o rádio e está lá um pastor Mercenário Dizendo que o povo que não dá dízimo é ladrão e está debaixo de maldição Vocês aprenderam tudo isso com o evangelho do reino que tenha chegado até o coração de vocês E vocês se tornaram protestantes Vocês têm feito missões Vocês têm ido às ruas pregar o evangelho Vocês estão defendendo o evangelho Vocês têm levado a Bíblia Vocês têm procurado ser diferente Vocês têm procurado andar em santidade Vocês têm procurado andar na presença de Deus Vocês têm procurado obedecer a Deus nas mínimas coisas Vocês têm renunciado coisas importantes da vida de vocês Para obedecer esse evangelho que vocês acreditam que é o evangelho de Jesus Cristo Vocês têm feito tudo isso, amados Mas o que eu falava com o Senhor em oração De ontem para hoje era a respeito disso E o Senhor dizia, eles estão trabalhando, estão fazendo a obra Estão usando a Bíblia, estão buscando as escrituras Mas tem muitos lá que não me conhecem Tem muitos lá que estão dentro da igreja Estão satisfeitos com essa pregação Estão sabendo que essa pregação é verdadeira Estão protestando contra as heresias Mas não me conhecem Jesus falava isso, irmão Isso me deixou preocupado Em saber Que dentro da igreja de Cristo Dentro do santo corpo De Cristo Tem pessoas que são fiéis Dedicadas à obra, ao ministério Mas que ainda não conhecem O Senhor Isso nos deixa muito preocupados Porque eu lhe faço uma pergunta Será, amados, que todo o trabalho que nós temos realizado na obra de Deus É porque nós verdadeiramente conhecemos a Jesus? Ou será que é porque apenas nos tornamos religiosos? Será que todo o trabalho que você está fazendo na obra de Deus Será que todo o trabalho que você está realizando Evangelismo, missões Obreiro Assistindo as necessidades da igreja com a sua oferta Com a sua contribuição Será que tudo o que você está fazendo pela obra de Deus É porque você conhece a Jesus? Ou é porque simplesmente você se tornou adepto de uma denominação religiosa? Isso é algo para se pensar, irmão Você já parou para perceber Que muitas vezes Você se dá conta Que você não anda Em comunhão com Jesus? Já parou para perceber Poxa vida, meu Deus Eu oro Eu falo com o Senhor Eu leio o Bíblia Mas de repente eu percebo, Senhor O quanto eu estou distante de Ti De repente, Senhor Eu percebo que eu não te conheço quase nada Muitas vezes, irmão Isso tem acontecido comigo Eu tenho chegado para Deus Muitas vezes, irmão Eu tenho chegado Senhor, nós temos pregado Temos trabalhado Temos protestado Vementemente Temos pregado a palavra com veemência Mas muitas vezes, Senhor Eu me dou conta Que parece que Eu nem te conheço Foi essa pergunta que Jesus fez naquele momento Aos seus discípulos Eu faço essa pergunta a você essa noite, irmão Seja sincero O que é que você está fazendo na igreja? O que é que você está fazendo no meio evangélico? O que é que você está aqui? O que é que você está no meio cristão, no meio evangélico? Você conhece Jesus? Você veio para a igreja Porque Jesus se revelou para você E você conheceu a Ele? Que você teve um encontro pessoal com Ele Real com Ele? Jesus é real para ti? Jesus Ele é real para você? Tanto quanto as pessoas que estão aqui em nossa volta? Porque infelizmente para alguns não é, irmão Para alguns Jesus é uma figura Que apenas está Quando se abre a porta do templo E quando chega no templo Não, eu tenho que chegar no templo Eu tenho que me ajoelhar Tenho que fazer oração, reverência Porque eu estou na casa de Deus E Jesus está ali Para alguns Jesus está apenas aqui na hora do culto Para alguns Quando na hora do culto Eles cantam, eles louvam, eles choram Eles erguem as mãos Eles se emocionam Mas quando ele pisa na calçada da igreja Para ir embora Ali Jesus já deixa de ser real para ele Eu quero lhe dizer, meu irmão Que embora você não conheça Jesus Jesus é real E a Bíblia diz Que enquanto você está sentado E nessa cadeira olhando para mim Ele está agora à direita do Pai Assentado no céu Contemplando os anjos Os arcanjos Os serafins Os querubins E as ruas de ouro Que Deus preparou para nós Ele está vivo no céu Reinando Dominando E pode contemplar você aqui esta noite Se você não conhece Jesus Eu quero dizer para você Que onde você está Ele está de olho na tua vida Que o que você faz Ele conhece muito bem Quer você faça Exposto aos olhos das pessoas Quer você faça escondido Lá nos seus aposentos Ele contempla a tua vida Se você não conhece Jesus Eu quero lhe dizer Ele sonda a tua mente Nessa hora Ele sabe exatamente O que passa na tua mente E o desejo do teu coração Ele mesmo disse isso Lá em Apocalipse capítulo 2 Ele disse Eu sou aquele que sonda As mentes e os corações Jesus conhece Tão profundamente a gente E a gente E muitos Por não conhecerem a Ele Achando que conhece Mas por não conhecerem a Ele Andam tão distante dele Todos os dias Embora levando a Bíblia E fazendo parte da igreja Tendo uma carteirinha de discípulo Ou membro Como você quiser chamar Andam tão distante dele Olhe para a sua vida Olhe para o seu comportamento Nos lugares que você frequenta Olhe para as palavras Que tem feito parte Do seu vocabulário As palavras que você usa Olhe para as suas ações Para as suas atitudes Se são atitudes Se são atitudes e ações Palavras Conduta Comportamento De uma pessoa Que realmente conhece Jesus Eu quero lhe dizer Meu irmão Que não tem como Conhecer Jesus E não temer a Ele Não tem como Conhecer Jesus E não amar a Ele E hoje nós olhamos Para a geração De evangélicos Hoje É uma geração Que diz que ama a Deus Mas só vai Para a culto de campanha Por isso que eu não faço campanha Só vai para a culto De campanha Só vai para a culto Onde tem promessa De benção De vitória De milagre De conquista Olha a geração De evangélicos Hoje Que para poder juntar Um monte Num lugar Você tem que fazer Um show Olha a geração De evangélicos Hoje se conhece A Jesus Um povo que paga Quarenta Oitenta Cem reais Para entrar Num show gospel Meu irmão Olha se um povo Desse conhece Jesus Meu irmão Olha Quantos cantores Milionários As custas Do dom Que Deus Deu a ele Para ganhar Alma Quantos Pregadores Milionários As custas Do dom Que Deus Deu a eles Para ganhar Alma Eu lhe pergunto Um homem desse Conhece Jesus Meu irmão É claro Que não conhece É lógico Que ele não conhece Porque se ele Conhecesse Jesus Ele entregaria De graça O dom Ele não estaria Preocupado Em arrecadar Dinheiro Em obter lucro Ele estaria Preocupado Em ganhar Almas E por que Pastor Jardel Porque a Bíblia Diz que a riqueza Do homem É temporária É passageira Mas aquele Que ganha Alma Em tesoura Para gozar No reino De Deus Meu irmão Reconhecesse Jesus Sim Se as igrejas De hoje Se os crentes De hoje Conhecessem Jesus Ele não estaria Ele não estaria Dentro de uma igreja Sendo explorada Com envelope Mais envelope É envelope branca É envelope vermelho É envelope Amarelo De ouro De prata De bronze Se a geração De hoje Conhecesse Jesus Sim Ele jamais Abriria a boca Para chamar Esses mercenários Que estão aí De homens De Deus Ou de profetas Se a geração De hoje Conhecesse Jesus Irmão Se a igreja Conhecesse Jesus Nós estaríamos Lutando Dando a nossa vida E lutando Em favor Do evangelho Mas a nossa Inércia A nossa A nossa Falta de ação Falta de atitude Falta de trabalho Falta de De pregações Que protestem Contra esse movimento Caído Isso mostra A nossa falta De conhecimento De Deus Se você conhecesse A Deus Você não só Acharia bonito A pregação Verdadeira Você também Pregaria ela Se você conhecesse Jesus Você não só Acharia bonito A pregação Que repreende Os falsos profetas Você também Estaria lá Repreendendo eles Tentando Corrigi-los Não pastor Vamos orar Por eles É Vamos orar Tem orado Mas se só a oração Resolvesse O Paulo Não tinha sido Decapitado Se só a oração Resolvesse Pedro Não teria sido Crucificado De cabeça Para baixo Se só a oração Resolvesse Os reformadores João Ruz Não teria sido Morto na fogueira João Iclife Não teria sido Morto João Iclife Não foi morto Mas foi perseguido Para ser morto Se só a oração Resolvesse Aqueles homens Tinha ficado Dentro de um quarto Orando Pedindo a Deus Mas não Mas foram para a rua Foram para o campo E dizer para a igreja Vocês estão errados Vocês estão enganando o povo E estão conduzindo Esse povo para o inferno Vocês estão tirando deles A oportunidade de salvação Só a oração Resolver Oraram 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 Mas foram Para o campo Trabalhar Fazer a obra Se nós conhecêssemos A Jesus Irmão Nós saberíamos Como está Em 1 Tessalonicenses Capítulo 1 2 Tessalonicenses Capítulo 1 Do versículo 7 ao 10 Que o Senhor virá Como labareda de fogo Tomando vingança Dos que não conhecem A Deus Dos que não obedecem O Evangelho de Cristo Se nós conhecêssemos A Jesus Iríamos saber Que os herés Os apóstolos Estão condenados Que o povo Do mundo Que não obedece O Evangelho Está condenado E nós estaríamos sim Correndo atrás deles Para ganhar essas almas Para Jesus Para não deixar eles Ir para o inferno Se nós conhecêssemos A boca Para pregar Para eles Já percebeu isso Tem vizinho A nossa casa Indo para o inferno E nós sequer Damos um bom Testimunho Para eles Tem gente lá No teu trabalho Que se morrer hoje Vai acordar lá No fogo eterno Em tormentos E a alma dele Clama Por águas Da vida eterna E você tem Para dar Mas não está dando Eu quero lhe dizer Meu irmão Quando a gente Para para olhar Meu Deus Nós somos A pior geração De crentes Desde o começo Da igreja Nós Nós Irmão Eu não estou falando Hoje dos heróis E não estou falando De nós Nós vivemos aí Correndo atrás De nossos Preocupados Com nossos negócios Preocupados Com nossas vidas A procura De arrumar Um negócio melhor Para ganhar Um pouco mais De dinheiro Dedicamos tempo A isso Suor a isso Inteligência a isso Corremos Atrás disso E não fazemos Nada Nada De significativo Para que o reino De Deus avance Nós Nós olhamos Nossos irmãos Sendo decapitados Lá na Síria Nós olhamos Nossos irmãos Sendo mortos E mortos Assassinados Torturados Lá no Irã E nós Nós sequer Sentimos dor Por isso Nós sequer Sentimos tristeza Por isso Nós olhamos Um vídeo Dos irmãos Sendo decapitados Para a gente A gente olha Normal Nós não sentimos Dor Não sentimos Tristeza E ver Um irmão Nosso Sendo decapitado Mas irmão Infelizmente É costume Parece ser Já costume O povo de Deus Se esquecer Do Senhor Ou até mesmo Não conhecê-lo Ou até mesmo Não conhecê-lo Sim Porque o que está Lá em Oséias Você puder abrir lá No capítulo 4 No versículo 1 Ele mostra Que na história Do povo de Deus Parece que ela Costume O povo Esquecer do Senhor Ou mesmo Nem conhecê-lo O próprio povo De Deus Ele diz em Oséias Capítulo 4 Versículo 1 Ouçam a palavra Do Senhor Isso aqui era o profeta Falando Um homem Oséias Ouçam a palavra Do Senhor Vós Filhos de Israel Porque o Senhor Tem uma contenda Com os habitantes Da terra Deus tinha uma contenda Com os habitantes Da terra E por que Deus tinha uma contenda Com os habitantes Da terra Porque não há Verdade Nem benignidade E nem conhecimento De Deus Na terra Ele está Profetizando isso Para quem irmão? Para Israel O povo santo O povo escolhido O povo separado De Deus Que era uma alusão A igreja hoje Que era uma sombra Da igreja hoje O povo que Deus Chamar Que Deus Ia chamar E separar Israel Ele está Falando Para Israel Eu tenho uma contenda Com vocês E por que Senhor? Porque vocês Não me conhecem Vocês Não me conhecem Parece que era Costume Parece que era Uma coisa assim Sabe Vira e mexe Você vai olhar Na história De Israel O povo de Deus Aquele povo Estava sempre Se corrompendo Aí Deus Levantava um homem Deus levantava Um profeta Dois ou três Ou mais E esses profetas Iam de madrugada Iam ao meu dia Iam à tarde Iam à noite No meio das ruas Clamando O povo Se arrepender Aí houveram Profetas Como Elias Que conseguiu Ali um avivamento Em Israel Mas um avivamento A curto prazo Porque foi um avivamento Que demorou pouco tempo O povo depois Já estava prostado De novo Diante da idolatria Nós vimos ali No livro dos juízes Que aí o povo Estava em apostasia Deus levantava o juiz Aí o juiz Livrava o povo E o povo voltava A obedecer a Deus Depois que aquele juiz Morria O povo se desviava Aí o povo se desviava Deus castivava o povo E enviava o inimigo Aí depois O povo clamava Deus levantava Outro juiz O juiz lutava Derrotava o inimigo Aí o povo se convertia De novo o Senhor Quando aquele juiz morria O povo se desviava De novo O povo estava se desviando Constantemente Todo avivamento Que veio na igreja Desde o começo Começando lá por Israel Parece que foram Avivamentos irmão Que demoraram pouco tempo Que logo logo Parece que o povo Se esquecia do Senhor Você vê o apóstolo Pedro Falando isso Em uma de suas epístolas Pedro está escrevendo Uma de suas epístolas E está vendo o povo ali Cansado E está pedindo o povo Para não desistir Porque vocês batalharam Até agora Vocês viveram Até agora Tiveram seus bens Espoleados Tiveram que fugir Para outras cidades E agora Vocês estão querendo desistir Parece irmão Que já é Já é um mal Que tem acompanhado A vida Que tem acompanhado A igreja Nas muitas gerações Lá em Jeremias Capítulo 4 No verso 22 Está escrito assim Deveras O meu povo está louco Já não me conhecem São filhos loucos E não inteligentes Olha a repreensão De Jeremias Para o povo O que Deus está dizendo Para aquele povo O meu povo está louco E por quê? Porque não me conhecem É um povo Que não tem inteligência Por quê? Porque não me conhecem Olha a repreensão De Deus lá Pelo profeta Isaías Capítulo 1 Verso 3 O boi Conhece o seu possuidor E o jumento A manjedoura Do seu dono Mas Israel Não me conhece Israel Não tem conhecimento O meu povo Não compreende Até o jumento Até o jumento Conhecia A manjedoura Do dono Sim Até o boi Conhecia A voz Do seu proprietário Mas Israel Não conhecia O seu Deus Não conhecia O Senhor E me parece Irmão Que a igreja Está passando Por esse momento Hoje Parece que a igreja Está passando Por essa fase Uma fase De total Desconhecimento De Deus Eu quero lhe dizer Essa noite Você precisa Conhecer A Deus Você precisa Conhecer O Senhor Porque o Senhor Nos alerta Dos perigos De não conhecê-lo O Senhor Nos alerta Dos perigos De não conhecê-lo Em Zóias Capítulo 4 No verso 6 Ele diz O meu povo Está sendo Destruído Por falta De conhecimento Olha o perigo De não conhecer A Deus Olha o perigo O Senhor Alertou Por meio Do profeta Profeta Alerta O meu povo O perigo Que eles estão Correndo Em não me conhecer Por quê? Porque se o meu povo O meu povo Vai ser destruído Por não me conhecer Por faltar conhecimento Mas continuarmos Nessa caminhada Protestante É uma caminhada De Zelo Pela Sã Doutrina Mas se nós Não nos aprofundarmos Em conhecer mais A Deus Nós vamos ser destruídos Por quê, pastor? Porque as perseguições Vão vir, irmãos Nem sempre o Evangelho Vai ser fácil De pregar Como está sendo agora Vai chegar Vai chegar tempo Que nós não vamos mais Poder ter templos Para congregar Vai chegar tempo Que nós não vamos mais Poder nos reunir No meio da rua Para fazer cultos Vai chegar tempo De perseguições Brutais Violentas Contra a igreja E se nós Não conhecermos A Deus Nós iremos perecer Ele diz Que o povo Deus está sendo destruído Por falta de conhecimento E foi isso Que arruinou A maior parte Da igreja Nos últimos 30 anos Até 30 anos Atrás A igreja crescia Bem devagarinho Cada ano A igreja aumentava 1, 2, 3% Agora é diferente De 20 anos Para cá Cada ano A igreja aumenta 10%, 20% Mas aumenta Como? Um povo Se convertendo A um outro evangelho E tudo isso Por quê? Pela omissão Dos que tem a verdade Que se calam A nossa omissão Nós que Deus Tem revelado a verdade A nossa omissão Em pregar a verdade Tem feito com que Pessoas se convertam A um evangelho Que não vai salvar A vida deles Nós temos pessoas Hoje no Brasil Que dão a vida Pela doutrina Que estão aprendendo Porém Estão enganados E vão perecer A maior massa A maior parte Da igreja Evangelica atual São filhos Gerados Em prostituição Em adultério Uma pregação Adulterada Uma mensagem Deturpada Distorcida Tem trazido Essas pessoas Para a igreja Porém Eles não têm Se tornado Discípulos De Cristo E nem seguidores Do evangelho Apenas seguidores E discípulos De uma denominação De um determinado Pastor Nós estamos cansados De ouvir Vinha meu irmão Nem posso ser macumbeiro Pode vir Vinha Vinha Basta você trazer dinheiro Dar oferta aqui Você pode ir para o inferno Tem palma não Deixa o seu dinheiro aqui E acabou É isso que eles estão fazendo É Bote aqui o seu dinheiro Traga aí sua oferta Pega esse envelope aqui Deus vai dar Mas você nem imagina Fomos no monte Esse envelope está ungido A paz vai aqui Esse negócio que é milagre demais Pode levar Você vai ver Mas você vai para o inferno Tem palma não Pode dar o seu dinheiro aqui Acabou a história Não vou mexer nada Pode continuar adultério Pode continuar mentindo Pode continuar sendo desonesto Não tem problema Você deixou o seu dinheiro aqui Está ótimo E é esse tipo de evangelho Que o povo vai se convertendo E nós temos hoje um povo Que diz Vamos para a igreja Buscar minha benção Eu não vou para a igreja Buscar minha benção A minha benção já está comigo Porque eu ando com Jesus Nós já somos abençoados em tudo Jesus já está conosco Eu vou buscar minha benção na igreja Eu vou para adorar a Deus Eu vou para comungar com os irmãos Eu vou para exaltar o nosso rei O nosso senhor Vou para aprender mais da palavra dele Então é uma falta de conhecimento Destrói o povo de Deus Então eu lhe digo Dão um conselho essa noite Em nome de Jesus Busque conhecer a Deus Busque conhecer o Deus Que você está protestando Em favor do evangelho dele Busque conhecer o Deus Que você está congregando Na igreja dele Busque conhecer o Deus Que você acredita que é o seu Deus Busque conhecer esse Deus Busque mergulhar no conhecimento desse Deus Compreender melhor Entender melhor Conhecer melhor Procure isso Sim Meu povo foi destruído Porque faltou conhecimento Perigos de não conhecer Conhecer a Deus Mais perigos de não conhecer a Deus Está em Romanos capítulo 1 Ainda bem que os irmãos Os crentes gostam de abrir Bíblia Não é irmão? Romanos 1 Tem umas igrejas por aí Que pronto Acaba ler o primeiro reciclo Joga a Bíblia para lá E pronto Vamos cantar Vamos pregar E o povo não confere nada Não olha nada Não investiga nada Que está escrito E vai engolindo tudo E dando glória a Deus Aleluia Eu quero que os irmãos Sejam como os crentes de Bérea Apenas em partes Parte com, pastor? Porque os crentes de Bérea Quando Paulo estava pregando lá Eles conferiam com as escrituras E acreditaram Opa Conferiam com as escrituras E acreditaram Mas quando chegou os judeus Que vieram lá Se não me engano De Éfeso Quando chegaram lá Quando chegaram lá Que por inveja Incentivaram o povo A perseguir os apóstolos Logo, logo Eles abandonaram as escrituras E foram perseguir os apóstolos E apedrejar o apóstolo Paulo Então ele tem que ser como eles Apenas na questão de verificar E compreender Então Romanos 1 Verso 18 Achou aí irmão? Diz assim Porque do céu Se manifesta a ira de Deus Sobre toda a impiedade Eu estou falando aqui Dos perigos de não conhecer o Evangelho Não conhecer a Deus Porque do céu Se manifesta a ira de Deus Sobre toda a impiedade E injustiça Dos homens Que detêm a verdade E a injustiça Por quanto O que de Deus Se pode conhecer Neles se manifesta Porque Deus Lhe o manifestou Porque as suas coisas invisíveis Desde a criação do mundo Tanto o seu eterno poder Como a sua divindade Se entendem E claramente se veem Pelas coisas que estão criadas Para que eles fiquem inescusáveis Porque tendo conhecido a Deus Não o glorificaram como Deus Nem lhes deram graça Antes em seus discursos Se desvaneceram E o seu coração insensato Se obscureceu O que ele está falando aqui Irmão De uma sociedade Que conheceu a Deus Mas não se importou E nem deu A devida glória Que é devida Ao Senhor Eu me lembro O que David Breiner Falou e escreveu No seu diário Um jovem missionário Do século XVII Lá da Inglaterra Começou a pregar Com os 20 anos Aos 24 anos Ele foi Para pregar para os índios E aos 29 anos Ele morreu E dedicou a vida inteira dele Fazendo a obra do Senhor E lá no seu diário Aquele jovem De oração É tremendo o diário Do David Breiner E ele escreveu Dizendo Que o maior pecado Nosso É não dar a Deus A glória Que lhe é devida Porque todo mundo Diz que conhece a Deus O católico Diz que conhece a Deus O espírito Diz que conhece a Deus O muçulmano Diz que conhece a Deus Os evangélicos Diz que conhece a Deus Porém Ninguém está dando a Deus A glória que lhe é devida E ele está dizendo Que isso é um perigo É um perigo Por quê? Porque diz no verso Número 22 Porque dizendo-se Sábios Tornaram-se loucos E mudaram a glória Do Deus incorruptível Que não se corrompe Em semelhança A imagem de homem Corruptivo De ave De quadruples De répteis Aí se Paulo Estivesse escrevendo hoje Ele dizia A rosa A fronha A medalha Verso 24 Ele diz Pelo que também Deus os entregou As concupiscências Do seu coração A imundícia Para desonrar O seu corpo Entre si Pois mudaram A verdade de Deus Em mentira E honraram E serviram mais A criatura Do que o Criador Que é bendito Eternamente Amém O que ele está dizendo? Dizendo que Porque eles conheceram A Deus Mas não se importaram Com isso E desprezaram O conhecimento De Deus Deus entregou Eles A perversão Do seu coração Aos desejos Mais imundos E malignos E pervertidos Que um ser humano Pode ter Deus os entregou A isso E ele diz O que eles praticam No verso 26 Pelo que Deus Os abandonou As paixões Infames Imundas Porque até as mulheres Mudaram o uso natural Ao contrário A natureza E semelhantemente Também os varões Deixando o uso natural Da mulher Se inflamaram Em sua sensualidade Uns para com os outros Homem com homem Cometendo torpeza E recebendo em si mesmo A recompensa Que convinha do seu erro Deus entregou A eles A desejos Pervertidos Ao ponto De homem Ficar fazendo sexo Com homem E mulher Fazendo sexo Com mulher Isso era Depravação Que Paulo Estava vendo Na época Para escrever isso Mas essa Depravação Meu irmão Ela se alargaria Ainda mais Para o final Dos tempos Aonde o sexo Com animal Se tornaria normal Onde o sexo Onde o homem Faria sexo Com duas mulheres Ao mesmo tempo Onde mulheres Fariam sexo Com dois homens Ao mesmo tempo Onde a pornografia Estaria estampada Na tela da televisão Que Paulo Não fazia ideia disso Onde o homem Teria acesso A pornografia E a imoralidade sexual Através da internet Apenas através De um clique E Paulo Não fazia ideia Dessas coisas Que aconteceram Ele falou apenas Da perversão Que aconteceu Naquela época Porque Deus entregou Aquele povo As suas paixões Façam o que vocês quiserem Vocês me conheceram Mas não se importaram Então eu entrego vocês Aos piores prazeres E desejos Que vocês desejaram Então olha o perigo Que acontece Tá vendo Eu ouvi falar De um crente Que se desviou Da igreja Deixou a esposa E a mulher dele Disse Agora ele tem Três mulheres Conheceu a Deus Mas não se importou Se entregou Aos desejos Depravados Do seu coração E é isso que Tá acontecendo Com muitos Dentro das igrejas Por que que Há adultero Nas igrejas Por que que Muitos jovens Das igrejas Vivem aí Fornicando Com seus Namoradinhos Por que que Tem menina Na igreja Rapaz Na hora do culto Tão chorando Louvando E depois Estão lá Em casa Deitado Fazendo sexo Com o namorado Entregue Aos prazer Aos desejos Do seu coração E não conseguem Se controlar Porque Deus Os entregou A essas paixões Imundas Porque eles Conhecem a Deus Mas não se importam Com isso Deus entregou Né E vocês querem Pode fazer O que que vocês Querem mais Eu quero Droga demais Pode usar O que que vocês Querem mais Prostituição Muita coisa Farras Orgia E Deus pode Ir Vão Se satisfaçam Façam Como vocês Quiserem Deus entregou A isso Perigo De não Conhecer A Deus E ele Continua dizendo Aqui no verso 32 E como eles Não se importaram De terem conhecido A Deus Assim Deus Os entregou A um sentimento Perverso Para fazer Coisas Que não Convém Estando Cheio De toda Iniquidade Prostituição Malícia Avareza Até Avareza Deus fala Que o apego Sordido ao dinheiro A maldade Cheio de inveja Quantos Crentes estão Cheios de inveja No coração Meu Deus E são avarentos E o dinheiro Vale mais Que qualquer outra coisa Homicídios Eles matam As pessoas De graça Por nada Ei me dá teu celular Aí Não meu celular É pebinha Pá Tiro na cabeça Estão entregues A isso E ele continua Dizendo Contendas E engano E malignidade São pessoas Malignas No coração Que desejam O mal Para o próximo Sendo Murmuradores Detratores Quer dizer Falam mal Difamam Daquilo que é certo Daquilo que é correto Aborrecedores De Deus Injuriadores Soberbos Presunçosos Olha os sentimentos Que Deus entregou A essa geração Que não se importa Em conhecer a Deus Presunçosos Soberbo Inventores De males Desobedientes Aos pais E as mães Outro dia Eu vinha Quase 11 horas da noite Fui deixar um casal De obreiro Na Maraponga Quase 11 horas da noite Parei no semáforo Um monte de jovens Com a camisa da igreja E aí nós estamos fazendo Aqui a obra de Deus Compra aqui esse bombom Digo uma menina Dessa mãe Manda lavar o prato Não vai Manda varrer a casa Não vai Aí o pastor Manda ir por sinal Vender chiclete e bombom Ela vai fazer a obra de Deus Obra de Deus Filho É obedecer tua mãe É fazer o que ela manda É obedecer teu pai Honrar ele Isso é obra de Deus Lá na sua casa Tá no semáforo de noite Vendendo bombom Para ajudar a obra de Deus A obra de Deus Não parece de venda De bombom não A obra de Deus Tem homens e mulheres Que amam a obra de Deus Para poder dar oferta Sem prezar Vender bombom Mas está dizendo aqui Está vendo Isso aqui São sentimentos De uma geração Que não conhece a Deus Desobediência O pai e a mãe Quantos pais Talvez aqui na igreja Estão quebrando cabeça Com o filho crente Quantos filhos crentes Aqui de dentro da igreja Estão dando trabalho Seus pais Que nem crentes são Estão entregues a esses desejos A essas paixões Ele diz no verso 31 Nércios Quer dizer loucos Infiéis nos contratos Pessoas que não tem palavra Sem afeição natural Irreconciliáveis Sem misericórdia Os quais Conhecendo a justiça de Deus Que são dignos de morte Os que tais coisas praticam Não somente as fazem Mas também consentem Aos que as fazem Está vendo o perigo Que você corre E não conhecer a Deus Entendeu aí? Amém? Então corra E busque conhecer a Deus Para que de repente Esses sentimentos Não venham dominar A sua vida Porque hoje Eles vêm fraquinhos Eles vêm fraquinhos Mas se você Continuar na falta Do conhecimento Dessa negligência espiritual Crem que não quer ler Bíblia Que não quer orar Que não quer buscar Não quer ir para a cura de doutrina Que não quer aprender a palavra de Deus Daqui a pouco Você vai estar fazendo tudo isso aqui Que Deus se livre Na hora dessa Em nome de Jesus Mas é o que a Bíblia está dizendo O que ele fala mais? As pessoas Que vivem fazendo votos Pegando envelope Dando o dismo Por obrigação E acham Que isso é uma prova Da sua fé Aí eu vou provar A minha fé Que eu conheço Deus Vou pegar o envelope Vou fazer a campanha Vou dar o dismo Por obrigação Não o devorador Não vai bater na minha casa Eu vou fazer aqui A prova da minha fé Eu quero lhe dizer Irmão Uma coisa O que está lá em Oséias Capítulo 6 Versículo 6 Vamos para lá Não, tem crente achando Que a fé dele O conhecimento de Deus Se manifesta Quando ele pega o envelope Quando ele dá o dismo Na igreja Para o devorador Não pegar ele Olha o que é que Deus Fala aqui Em Oséias 6 E verso 6 Olha o que é que Deus quer Porque eu quero O que é igreja? Misericórdia E não Sacrifício Deus não está preocupado Com o teu sacrifício Meu irmão Deus quer a prática Da misericórdia Você está sacrificando Muito Você está dando Muito Está ofertando Muito Mas não está Praticando misericórdia E Deus está dizendo Eu sacrifiquei tanto Para dar meu dismo Esse meio Pô, devia não ter dado Devia não ter dado Porque Deus Não está querendo O sacrifício Deus está querendo O que? Misericórdia E cadê a misericórdia Da igreja? Cadê? Você viu Aquele irmãozinho pobre E você Não teve Deus Deus tocou ainda No teu coração Dá 100 real Para ele Você não deu Você viu Aquele irmãozinho Necessitado Você talvez seja Um empresário Um milionário Tem aí um monte De casa para alugar E Deus falou Dá uma casa Para os meus servos Pobre que não tem casa Para morar por mês Você pode Eu dei condição Para isso Vá, dê E você não dá Porque você não tem Misericórdia Não é um crente piedoso É isso que Deus está querendo Não, mas eu já dou Meu dismo Me oferta Deus está falando Não quero sacrifício Eu quero a prática De misericórdia Você já viu Irmão Que nós também Somos uma igreja Sem misericórdia Você já percebeu Isso Nós somos Quando é que você Ouviu falar A igreja Vamos ajudar Os pobres Irmão Vamos fazer Uma campanha Para ajudar Os pobres Bora Irmão Irmão Hoje é uma noite Especial Vamos fazer Uma arrecadação De ofertas Aqui Para nós ajudar Os pobres Da cesta básica Para eles Irmãos Os pobres Lá no sertão Do Ceará 50 anos De seca Vamos fazer Aqui uma vaquinha Cada um Vamos ajudar E vamos lá Dar comida Para eles Não se fala Mais isso Irmão Sabe o que Que se fala Hoje Traga aí O seu DSTC Para nós Construir Um mega Templo Vende aí O teu carro A tua cara Trai dinheiro Para a igreja Nós vamos Construir um Mega Templo Irmão Um presbítero Estava passando Necessidade Na igreja O gás dele Isso acabou O presbítero É o homem De confiança Do pastor O pastor Estava juntando Dinheiro Para estar Acondicionado Na igreja É uma benção Acondicionada Na igreja É lógico Que é uma benção Mas chegaram Para o pastor Ou o irmão Chega lá Vou falar Com o pastor O irmão Está sem gás O pastor Está cozinhando Na casa Do vizinho Não irmão O dinheiro É para comprar O ar Na igreja Deixa o irmão Cozinhar Na casa Do vizinho Deus proverá Cadê a piedade Cadê a misericórdia Meu irmão O ar condicionado Espera um pouquinho Vai ser uma benção Mas pega os 50 real E dá para ele Para ele comprar O bujão de gás dele Olha lá se fosse 50 real Mais Tal dessa crise Que está aí Já está bem De 150 Deus o livre Deu até vontade De rezar uma Ave Maria Agora aqui Meu Jesus Apenso O negócio Desse Irmão Fala Jesus Até irmão Aqui se benzendo E batendo na madeira Aí o irmão Então mas não tem Mais misericórdia Na igreja Não tem mais piedade Não tem mais projeto Deus fala aqui Eu quero Misericórdia Não quero sacrifício Eu quero conhecimento De Deus Mais do que holocaustos Faz o seguinte Você está sacrificando Muito E as vezes Quando o cara Sacrifica muito Para Deus Muito jejum Muita oração Muita vigília Muitas contribuições O cara fica com Um sentimento falso Religioso De que ele está Cumprindo o dever dele Diante de Deus Faz o seguinte Para um pouquinho De jejumar Sim Continue orando Pelo amor de Deus Não para de orar não Continue lendo Bíblia Se você quiser diminuir Suas ofertas Diminua Mas comece A conhecer a Deus Mais Em nome de Jesus Porque é isso Que vai fazer a diferença Na tua vida Tem crente Se achando Merecedor De alguma coisa De Deus Porque deu dinheiro Não meu irmão Deus está dizendo Eu não quero misericórdia Aliás Eu quero misericórdia Eu não quero sacrifício E eu quero conhecimento De Deus Mais do que holocaustos Holocausto Era uma oferta queimada Que eles levavam lá Para degolar aquele cordeiro Derramar aquele sangue No altar Umas partes Eles davam para o sacerdote Outra parte Ele queimava no altar Oferecendo a Deus As entranhas Ele jogava fora Não prestava para nada E eles faziam isso Holocausto E Deus se agradava com aquilo Quando era feito Com o coração sincero Era o tipo de culto Que Deus tinha mandado Israel fazer Quando os sacerdotes Faziam isso Eles estavam cumprindo O que Deus tinha mandado E Deus lá no céu Recebia aquele cheiro Como algo suave As suas narinas Então quando ele fala De holocaustos Ele está falando De uma oferta agradável De algo suave De algo que Deus se agradava Todavia O texto deixa muito claro Que Deus se agrada Muito mais Em que nós o conheçamos E vivamos a sua palavra E o Senhor ainda Irmão Ele nos convida A conhecer E a crescer Nesse conhecimento É o que ele diz aí Em Oséias 6 e 3 Conheçamos E prossegamos Em conhecer o Senhor Então ele diz Primeiro Os perigos Que é De uma vida De um crente Que está na igreja E tudo direitinho Certinho Mas que não conhece a Deus Depois ele mostra A importância De conhecer a Deus E agora ele fala Da importância De conhecer a Deus E continuar Progredindo Nesse conhecimento Pra isso nós temos Mais uma sustentação Aqui em 2 Pedro Capítulo 3 Por favor 2 Pedro Capítulo de número 3 Segunda Pedro Capítulo 3 Verso 13 Ele diz assim Qual é aquele Que vos fará mal Se for de zeloso Do bem Mas também Se pardecer Dispor amor A justiça Sois bem-aventurados E não temais Com medo deles Nem vos turbeis Antes Santificai a Cristo Como o Senhor Em vosso coração E estáis Sempre preparados Para responder Com mansidão E temor A qualquer Que vos pedia A razão Da esperança Que há em vós Tendo uma boa Consciência Para que naquilo Que fala o mal De vós Como de malfeitores Fiquem confundidos Os que blasfemam Do vosso bom Concedimento Em Cristo Porque melhor É que Padeçais Fazendo o bem Se essa é a vontade De Deus Do que fazendo o mal Amém Então amados Ele nos convida A conhecer o Senhor E avançar Neste conhecimento E para já Para entrar Na conclusão Para que nós Possamos sair Daqui Esta noite Com a certeza De que realmente Palavras O missionário O missionário Calbi Conhece a Deus Quem tem que saber Quem vai ver Os frutos Da vida dele É ele mesmo Aí ele vai parar E ver Meu Deus Eu não te conheço Ô Senhor Graças a Deus Que eu te conheço Através dos frutos Das suas ações Da sua vida Para isso Nós precisamos Ver Se esses frutos Do conhecimento Estão se manifestando Em nós Ou se nós somos Apenas mais uns Religiosos Ligados a alguma Denominação Então vamos ver Lá em 1 João 2 1 João 2 Para a gente Já ir concluir 1 João Capítulo 2 Verso 3 ao 6 Olha se você Tem isso aqui Quem conhece A Deus Tem isso aqui 1 João 2 Verso 3 Assim E nisto Sabemos Que o conhecemos Se guardamos Os seus mandamentos Aquele que diz Eu conheço E não guardo Os seus mandamentos É o que? Eu prefiro você dizer Porque você não dizer Que eu estou chamando Ninguém de mentiroso Aquele que diz Eu conheço E não guardo Os seus mandamentos É mentiroso E nele E nele não está A verdade Mas qualquer que guarda A sua Palavra O amor de Deus Está nele Verdadeiramente Aperfeiçoado Nisto conhecemos Que conhecemos Nisto conhecemos Que estamos nele Aquele que diz Que está nele Deve também andar Como ele andou Ei Se nós conhecemos A Deus Nós guardamos A palavra De Deus Ou seja Se nós conhecemos A Deus Nós nos Não Nós não Nos tornamos Fanáticos De uma denominação Porque eu vou dizer Um coisa pra vocês Irmão Eu sinto pena Pena Da maioria Dos assembleianos Da atualidade Por que Pastor Porque A maioria Das assembleias De Deus Virou casa De show E casa De venda Casa De comércio Você vai Numas assembleias De Deus Por aí Meu irmão Num dia De culto Normal Ou talvez Num cultozinho Festivo É comércio Pra torte E a direita Pra banda Todo lado Os mercenários Estão lá em cima Do altar Pedindo dinheiro Do povo Além de arrancar Até o último centavo Que o camarada Tem Como já Lamberam Tudo Lamberam O copo Agora vamos vender O CD Do cantorzão Mercenário Que veio pra cá Hoje Bota o CD Pra vender Vai Compra aí Eu fico Com pena De que Irmão Porque era Uma igreja Tão boa Era uma igreja Que pregava A verdade Igreja Que zelava Pela doutrina Igreja Que tinha Critérios Dentro Da palavra Uma igreja Que pregava Santidade E que Hoje Aposta Toda fé Os maiores Mercadores Da fé Dessa nação São assembleianos Paulo Marcelo Marco Feliciano Adeudo Costa Sila Marafaia E mais um monte Eu não vou dizer o nome de tudo Não precisa Um monte Mais E visita As muitas Assembleias De Deus Aqui de fortaleza Meu irmão Você vê A cantora Falando de tal Vai lá Nossa festa É Pode ter certeza Que o mercado Tá alarmado Não pregador Falando de tal Preletor Falando de tal Vai pregar Nossa festa Pode ter certeza Que o mercado Tá alarmado Eu tenho pena Por quê Eu tenho pena Porque a palavra De Deus diz Que nós lemos Agora Que aquele Que conhece A Deus Guarda o quê A palavra Dele Não Mas é porque Eu sou assembleiano Não abro mão Tô mandando você abrir Não Eu não abro mão Do evangelho Se você não quer Abrir mão Da assembleia de Deus Eu não tenho problema Com isso Eu não Eu não me converti A placa Missão de fé Eu me converti Ao evangelho Isso é Missão de fé Tá andando direitinho Amém Glória a Deus Vamos ficar aqui Se não tá Vamos embora Vamos embora É assim É assim Então se eu te perguntar uma coisa Você guarda a palavra de Deus Ou você tá guardando Ou você tá guardando A doutrina religiosa De uma denominação O que é que você tá guardando? Não Eu amo a minha igreja Eu amo a minha igreja Eu amo a minha igreja Amém Ainda bem que você ama Mas tomara que ela esteja Guardando a palavra Aí vai ser melhor pra você Porque senão com todo esse amor Que você tem Você vai acabar caindo no inferno Junto com ela E o resto que tá lá Se nós conhecemos a ele Se nós conhecemos a ele Nós guardamos a palavra Dele Quer ver se você Crente mesmo E conhece a Deus Quando um pastor Quando um pastor prega heresia Você conhece logo Esse aí é um herége Você conhece Porque você tá na palavra Você tem que guardar a palavra Vem aquela moiazona bonita Lá no teu trabalho, né Toda cheirosa Naquela piscadinha de olho Filha, você é bonita Mas eu tenho uma mulher em casa Que me ama E eu amo ela E ela me satisfaz Eu satisfaço ela Vá pro inferno Em nome de Jesus Não, se der moleza Cai Se ficar É É Cai Não cai hoje Amanhã, semana que vem Você tá lá Tem que cortar logo Por quê? Porque eu conheço a palavra Quem é de Deus Conhece a palavra Deus e guarda a palavra De Deus, irmão Se você conhece a palavra Deus, você não vai aceitar a heresia Se você conhece a palavra Deus, você não vai pagar Quarenta real Pra ver o Cláudio Duarte Contando piada Em nome de Jesus Lá, em algum lugar por aí Não, Cláudio Duarte Tá aí Vai contar piada Em nome de Jesus Eu vou lá pra rir Pra rir em nome de Jesus E ver ele zombar de Jesus Eu vou lá pra rir dele Você não vai Por quê? Porque é heresia Você tá entendendo O que é guardar a palavra, irmão? Não, guardar a palavra Pastor Pra você que era A Bíblia tá guardada Na gaveta lá em casa Não é isso, não É viver É praticar É Ah, Jesus Primeiro João 4, irmão Vamos ver outra coisa aqui Fruto de quem conhece a palavra Peraí Eu esqueci do verso 6 É o melhor Aquele que diz que tá nele Deve andar como também Ele andou Irmão, me diga uma coisa Quando foi que você viu Jesus Na praia de biquíni ou de sunga Tomando banho lá, irmão? Não, me diga aí, meu irmão Vocês ficaram sérios agora, irmão? Você viu Jesus na praia De biquíni e fio dental? Pai de Senhor, irmão Você viu Jesus na praia Lá com os bíceps Os tríceps O peitoral lá de fora Ô, a paz do Senhor, irmãos Você viu Jesus na portaria De um show Cobrando ingresso? Ele não viu Ou você viu Jesus Um dos apóstolos por aí Com esse shortinho Do inferno Que lançaram pras mulheres Aí agora Aquele shortinho Que estão usando aí agora Quem conhece ele Tem que andar Como ele Andou Tem que andar como ele Pastor, não prega isso não Que os jovens não ficam na igreja Eu não estou pregando Para os jovens ficarem na igreja Não, irmão Eu estou pregando Para ganhar alma Pastor, desse jeito Não vou gostar Da sua pregação Também não estou pregando Para você gostar Estou pregando Para você crer E ser salvo Mas eu não aceito Tudo bem Isso é um direito seu Mas é um direito meu Também falar Onde é que você viu? Tem que andar Com o melhor doce Você já viu hoje Os discípulos Foram chamados A primeira vez cristão Lá em Antioquia O que que ele foi Chamar de cristão? Parece que ele se fala Tanto de Cristo Esse é Cristo para aqui É Cristo para lá Ele fazia isso Fazia boas obras Fazia esmola Andava em santidade E eu estou lendo Para a vida de vocês Vocês estão andando Igual a esse homem Vamos botar a pena de vocês Vocês são cristãos Hoje Acaba bem ali Acabou de matar Onde? Um cristão desse É um infeliz Quem é cristão Coisa nenhuma Cristão é seguidor de Cristo Cristão é quem parece com Cristo É quem imita a Cristo É quem reflete A glória de Cristo Como um espelho Que briga Aparecer com Cristo Andar como Cristo É assim que nós temos que ser Então se você conhece a ele Você anda como ele andou 1 João 4 1 João 4 Verso 7 Vamos embora Verso 7 Até Sei aonde aí Olha mais fruto De quem conhece a Deus Amados Amemos-nos um ao outro Porque o amor É de Deus Qualquer que ama É nascer de Deus E conhece a Deus Quem conhece a Deus Quem ama Aquele que não ama Não conhece a Deus Porque Deus é amor Nisto se manifestou O amor de Deus Para conosco Que Deus enviou Seu filho unigênito ao mundo Para que por ele vivamos Nisto está o amor Não em que nós Tenhamos amado a Deus Mas em que ele nos amou E enviou o seu filho Para a propiciação Pelos nossos pecados Amados Verso 11 Se Deus assim nos amou Também devemos Nos amar uns aos outros Ninguém jamais viu a Deus Se nós Amamos uns aos outros Deus está em nós E em nós é perfeito O seu amor Nisto conhecemos Que estamos nele E ele em nós Pois que nos deu O seu espírito E vimos e testificamos Que o pai enviou O seu filho Para salvador do mundo Qualquer que confessa Que Jesus é o filho de Deus Deus está nele E ele em Deus E nós conhecemos E cremos no amor Que Deus nos tem Deus é amor E quem está em amor Está em Deus E Deus nele Nisto é perfeito O amor para conosco Para que no dia do juízo Tenhamos confiança Porque qual ele é Somos nós também nesse mundo Ou seja Como ele é Nós vivemos também nesse mundo No amor não há temor Antes o perfeito amor Lança fora todo medo Porque o temor Tem consigo a pena E o que teme Não é perfeito em amor Nós o amamos Porque ele nos amou Se alguém diz Eu amo a Deus E aborrece seu irmão É mentiroso Pois Quem não ama o seu irmão O qual viu Como pode amar a Deus A quem não viu E dele temos este mandamento Que quem ama a Deus Ame também O seu irmão Fruto de quem conhece a Deus O amor Que tem sido Tão pouco praticado Pela igreja Mateus 24 Profecia de Jesus Estão dizendo aí Vai ter um avivamento Antes da vinda de Cristo Não vai ter avivamento Antes da vinda de Cristo Jesus disse Por se multiplicar A iniquidade O amor de muitos Vai esfriar Jesus falou Que viria Um esfriamento Sobre muitos E ele falou Se referiu a igreja Porque o mundo Já não tem amor mesmo Como é que Jesus Falou que o amor Do mundo ia esfriar Se o mundo Não tem amor Falou que o amor Da igreja Amor de muitos Ia esfriar Nós estamos vivendo Isso hoje Porém ele disse Quem perseverar Até o fim Será salvo Perseverar Até o fim No amor E amor Irmão Não é apenas Um sentimento Chorar Pelas causas Dos irmãos Um amor Também não é Apenas caridade E obras O amor É esse conjunto É obra Com sentimento Ajudamos Não para nos exibir Mas ajudamos Porque sentimos Amor e misericórdia Sentimos amor E misericórdia Mas ficamos De braço cruzado Não Sentimos amor E misericórdia Mas ajudamos Socorremos Temos a necessidade Do irmão Socorremos E ajudamos Irmão Essa prática Do amor Precisa ser revista Por nós Porque é obras Fruto daqueles Que conhecem A Deus E nisso Irmão Eu confesso Que a igreja Está muito Muito Falha Nessa questão Mas se nós Realmente conhecemos O amor Nós vamos ver Essa falha Esse erro E vamos corrigi-lo A partir de hoje Amém Vamos corrigir Em nome de Jesus Ainda dá tempo Vamos corrigir E a última coisa O último fruto Para aqueles Que conhecem O Senhor Manifestam Esses frutos No Segundo a Pedro Um pouco antes Capítulo 1 Segundo a Pedro Capítulo 1 Pastor Que pregação Demorada É essa Pelo amor de Deus Está lá Demorada Irmão Demorada Foi a pregação De Paulo Passou a noite Pregando Aquele menino Que é o da janela Foi? Aquele Eutico Estava lá E Caiu Dormiu Está normal Até agora Irmão Primeira Pedro 1 Verso 2 Vamos lá Olha os frutos Nós temos que ter Nós que conhecemos A Deus Que é para concluir Graça e paz Vos seja multiplicada Pelo conhecimento De Deus E do nosso Senhor E se aquele que conhece A Deus Tem a graça E a paz Multiplicada Nós estamos passando Rapidamente Nos versículos Visto como O seu divino poder Nos deu tudo O que diz respeito A vida E a piedade Pelo conhecimento Daquele Que nos chamou Por sua glória E virtude O que ele está dizendo? Que quem conhece a Deus Sabe que é herdeiro De tudo Porque está escrito Em Romanos 8 Que nós somos Herdeiros de Deus E corredeiros com Cristo Tudo que pertence a Deus Pertence a sua igreja Ele nos dará como herança Verso 4 Aliás Ele diz também Deus nos chamou Para sua glória E virtude Verso 4 Pelas quais Glória e virtude Ele nos tem dado Grandíssimas E preciosas promessas Para que por elas Fiqueis participantes Da natureza divina Havendo escapado Da corrupção Que pela concupiscência Há no mundo Aquele que conhece A Deus Escapou da corrupção Que pelos desejos Existem no mundo Verso 5 E que vós também Pondo nisto mesmo Toda a diligência Acrescentem a fé de vocês A virtude E a virtude O conhecimento E ao conhecimento A temperança Ou seja A paciência O equilíbrio O domínio próprio A temperança E a temperança A paciência E a paciência A piedade E a piedade A fraternidade Está vendo os frutos Que nós temos que ter Paciência Piedade A piedade A fraternidade Ou seja O amor de família E a fraternidade O amor Porque se em vós Houver E aumentare Essas coisas Não vos deixarão Ociosos Nem estereis Estereis Aliás Nem estereis No conhecimento De nosso Senhor Jesus Cristo Ou seja O homem que conhece O Senhor Ele tem Paciência Fraternidade Ele tem Comunhão com os irmãos Ele tem o conhecimento Da palavra Ele é uma pessoa Temperada Ele é equilibrado Que conhece a palavra Ele tem um amor Ele pratica o amor E a piedade Sim Pois Verso 9 Pois aquele Em quem não há Essas coisas É cego Nada havendo ao longe Havendo-se esquecido Da purificação Dos seus antigos pecados Portanto Irmãos Procurem fazer Cada vez mais Firmes A vossa vocação E eleição Porque fazendo isso Nunca e jamais Vocês tropeçarão Ou seja Praticando As obras Vivendo as obras De quem conhece A Deus Se nós fizermos isso E aumentar nisso Nós nunca vamos Nos desviar da verdade Verso 10 É isso que ele diz Portanto Irmãos Procurem fazer Cada vez mais Firme a vossa vocação E eleição Porque fazendo isso Nunca e jamais Tropeçareis Porque assim Vos será amplamente Concedida a entrada No reino eterno De nosso Senhor E Salvador Jesus O Messias Se nós manifestarmos Esses frutos De quem conhece A Deus A entrada No reino celestial Será aberta Amplamente Para nós Sem dificuldade nenhuma Nós herdaremos A vida eterna Verso 12 Pelo que não Deixarei De exortar A vocês Sempre acerca Dessas coisas Ainda Que bem As sabais E estejais Confirmados Na presente Verdade Amém Então o que Pedro estava Falando aqui Para eles Pedro estava Dizendo Eu sei que Vocês já sabem Disso Eu sei que Vocês já conhecem Que sabem Que tem que ter Essas obras Eu sei que Vocês já sabem Que tem para Viver essa vida De acordo com O evangelho Mas enquanto Eu estiver Nesse corpo Disse Pedro Eu continuarei Exortando vocês Para que vocês Em momento algum Se desviem Ou negligenciem Com a vida Que Deus quer Que vocês vivam Com a obediência Com a conduta De obediência E submissão Que manifesta Os frutos De alguém Que conhece A Deus Portanto Meus irmãos Se nós Estamos em Cristo Se nós Nós conhecemos A Cristo Vamos viver Cada momento Para a glória De Cristo Vamos viver Cada momento Para o avanço Do reino De Cristo Aqui na terra Vamos viver Cada momento Para honrar O santo evangelho Do reino Que está Que está blasfemado Profanado Que caiu Em descredo Mas compete A nós A igreja De Cristo Buscar Conhecer A Deus E após Conhecermos A Deus Nos tornaremos Muito além Do que protestantes Do que reconhecedores De heresias Nós manifestaremos Os frutos Do amor Da paciência Da temperança Da piedade Da caridade Da fé E da perseverança Num evangelho Incorruptivo Viveremos Cada momento Para a glória De Deus Deus será glorificado Pela tua vida Pelas tuas palavras Pelas suas obras Se você Buscar Conhecer A Deus Você terá Conhecimento Para entregar Para outras pessoas E pelo teu próprio Conhecimento De Deus Você viverá Esse conhecimento E vidas serão Alcançadas E salvas Tão somente Pela sua vida Pela sua conduta Agora irmãos Pode ficar de pé Em nome de Jesus Eu quero dizer Para você Que Jesus Perguntou Aos seus Seguidores Quem os homens Dizem ser o filho Do homem Que as pessoas Dizem de mim Jesus perguntou Alguns dizem Que o senhor É um profeta Outros dizem Que o senhor É João Batista Ou então Elias Ou um dos profetas Que ressuscitou Jesus disse Tudo bem Eu já entendi Que é isso Que as pessoas Estão dizendo Ao meu respeito Mas E vocês Quem vocês Dizem que eu sou Amado Claro que Essa pregação Ela não se estendeu Ao momento Da revelação De quem é Jesus Isso vai ficar Isso vai ficar Para você Buscar o conhecimento Na sua casa Lendo a Bíblia Orando E participando Dos cultos Para aprender mais Quem é Jesus Quem é Jesus Para que você Possa dizer Eu sirvo a um Deus Que eu conheço Podemos dizer Não Jesus morreu Na cruz Apenas isso Não é Revelar Quem é Jesus Ficou muito Claro na palavra Que Deus Quer Vida Quer Prática Quer Obediência Quer ver frutos Desse conhecimento Se você Continuar Essa vida Sem frutos Frutos do Espírito Sem frutos De amor Sem frutos De compaixão De piedade Sem frutos De misericórdia Sem frutos De santidade Sem frutos De obediência Sem frutos De ganhar almas De pregar o Evangelho De defender O Evangelho Do Reino Se você Continuar Sem frutos Amado Isso vai provar Tão somente Apenas para você Mesmo Que você não passa De um religioso De um religioso Dentro de uma igreja Que prega a verdade E talvez você esteja Congregando na igreja Que prega a verdade Apenas Por achar Empolgante Ou bonito Ou forte Ou interessante Ir contra o sistema Corrompido A igreja caída Contra os falsos profetas Isso não vai resolver Nada para você É preciso conhecer A Deus E pode ter certeza Irmão Que muitos De nós Estamos aqui Esta noite Apesar de Temos Ouvido Mensagens Maravilhosas No decorrer Dos semanas Dos meses Dos anos Que tem nos ensinado Muitas coisas Mas Infelizmente Muitos ainda Continuem Frutuosos Sem o conhecimento De Deus E parece que Isso é algo Que Deus Quer tratar Com você Em particular Nós não Podemos Continuar Sendo Essa geração De protestantes Seca Oca 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 Precisamos Continuar Sendo uma geração De protestantes Mas uma geração De protestantes Cheios da graça Cheios da virtude Cheios do conhecimento Porque a escritura Diz Conheçamos E prossegamos Em conhecer a Deus E diz mais Crescei na graça E no conhecimento Sem vida de oração Sem leitura bíblica Devocional Diária Vai ficar difícil Esse conhecimento Sem Se você não se tornar Assíduo Nos cultos Vai se tornar Cada vez mais Difícil Esse conhecimento Então Cris Sai daqui Essa noite Com isso No teu coração Se você Tem esses frutos Você conhece a Deus Continue Avançando nisso Como disse Pedro Mas se você não tem Se preocupe E comece a buscar O conhecimento Do Senhor